Música Mutumbashé, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Marcius Malek, vamos dar continuidade falando sobre Kimbanda, na verdade esse vídeo vai ser um papo de Kimbanda. Me perguntaram assim, eu tenho alguns PDFs de Exu, de Bombogira, alguns PDFs de Kimbanda, onde ensina a fazer algumas coisas. Eu posso praticar Kimbanda sem ser iniciado? Eu posso ser, já posso me considerar um Kimbandeiro, meu irmão, me desculpe de todo o coração, mas infelizmente não. Para ser um Kimbandeiro, um sacerdote de Kimbanda, um feiticeiro, é preciso ter estrada, me desculpe. É preciso carregar uma bagagem, não é desta forma, não é se auto-siniciando, não é lendo um PDF aqui, um PDF ali, achando que já é o mago, já é o bruxo. Me desculpa, mas não é assim. Os PDF ajuda, traz um conhecimento, faz você entender sobre a religião, sobre o culto a Exu, nem todos, né? Alguns PDFs, alguns autores, nem todos, nem todos, mas traz um conhecimento. Mas agora achar que uma revista, um livro, um PDF, te faz, no Kimbandeiro, te faz um sacerdote, não é assim. O sacerdote, ele é reconhecido no mundo espiritual. Ele precisa ter uma bagagem, um convívio, dentro de um terreiro, pé no chão, experiência, conhecimento com os seus mais velhos e com os seus ancestrais. Precisa ter alguém que assine o seu reconhecimento sacerdotal. Me desculpa, não tem como, não tem como, me desculpa, mas é a verdade. Outros me perguntam se tem como eu passar fundamentos de assentamento, também não tem como. Você precisa ser iniciado por um mestre, por um sacerdote, um feiticeiro, dentro do culto, da Kimbanda. O sacerdote entregar para você o assentamento do seu juda, da sua pombogia, para você cultuar e saber como cultuar. Não é assim, não é de qualquer forma, não é bagunçado. Nunca foi bagunçado, na verdade. Hoje estão querendo bagunçar. Pessoas caem de paraquedas. Está caindo um sacerdote de paraquedas. Um monte de sacerdote de paraquedas. Onde você vai procurar as raízes, não acha raiz. Não tem raiz, não tem alicerce. Então, sacerdote, mas e suas raízes? Bom, desde pequeno eu frequentei diversas e diversas casas de umbanda, terreiro de candomblé. Sempre fui com a minha tia, com a minha avó. Inclusive, eu tinha um problema, que eram uns caroços aqui na garganta, desse tamanho assim. E o esposo da irmã da minha avó tinha um terreiro. E eu fui levado lá e nunca mais tive nada. Depois, quando cresci, me tornei de maior. A minha mãe convertida ao evangelho, dentro da minha igreja evangélica. Eu também adentrei a igreja evangélica. Deixei de lado minhas raízes. Fui morar em Sorocaba, conheci minha esposa. Depois retornei de volta a Francisco Morado, São Paulo. Já em outra igreja, nos tornamos obreiros. De obreiro, fomos para outra igreja, nos tornamos pastores. Mas faltava algo, faltava alguma coisa que não dava para explicar. E eu fui atrás do conhecimento, fui atrás do entendimento, principalmente das escrituras. Descobri muitas coisas e retornei às minhas raízes. Então, quer dizer, não caí de paraquedas. E mesmo desde pequeno, conhecendo terreiro, conhecendo Exu, conhecendo Pombogira, eu não me intitulei a nada. Eu votei às minhas raízes e tive que aprender tudo do zero. E eu e minha esposa fomos atrás procurar uma casa de Umbanda. Adentramos a casa de Umbanda, humildemente. Começamos ali do zero. Passamos a participar, fazer parte da corrente. Somente depois que entendemos que nosso caminho não era dentro da Umbanda, que era dentro da Kimbanda, procuramos um sacerdote, um mestre, que fosse realmente, pedimos, na verdade pedimos a Exu que nos mostrasse realmente uma pessoa de caráter, uma pessoa que honrasse o nome de Exu. E foi aí que Exu nos levou até o nosso mestre que nos iniciou dentro do culto, que é o mestre Ismael Carneiros, que hoje é o feiticeiro que talangou, iniciado pelo feiticeiro Moloji. Então, para vocês verem que um Kimbandeiro não cai de paraquedas. Precisa ter raiz. Precisa ter alicerce. Precisa ter conhecimento. Porque eu vou dizer algo muito profundo para vocês. O princípio da sabedoria é o conhecimento. E o princípio dos dois é a humildade para entender que sempre vai haver alguém que sabe mais. E que todos os dias estamos aprendendo. E que jamais podemos bater no peito. Que sabemos tudo. Todos os dias estamos aprendendo. Então, um Kimbandeiro, um sacerdote, ele precisa aprender com seus mais velhos. Ele precisa conviver dentro de um terreiro com o pé no chão, colocando a mão, adquirindo conhecimento, experiência. De paraquedas, não. E sem raiz, pior ainda. Sem autorização espiritual, não existe. Não existe. Por mais que uma pessoa que está no caminho correto, procurando fazer as coisas corretas, tem que tomar cuidado. tem que tomar cuidado. Eu e minha esposa, desde o começo, procuramos fazer as coisas corretas. Adentramos o culto da Kimbanda, fomos iniciados. Começamos a aprender ali o básico, como fazer um padê para a Exu. A gente não podia cortar porque não tinha mão de faca. Não pode, não pode, entenda. Quem tem que cortar é quem tem autorização espiritual. Depois veio a autorização espiritual para minha esposa cortar. e depois veio para mim. É isso. Sempre honrando os seus mais velhos. E assim você vai construindo as suas próprias raízes. isso sim vai ser Kimbanda. Sem dizer que um conhecimento sacerdotal, mesmo antes de você se tornar um sacerdote ou um mestre ou um feiticeiro, já vem esse caminho. E esse caminho não é para todos. Simples assim. Espero ter esclarecido pelo menos um pouquinho neste papo de Kimbanda. Um forte abraço a todos. Laru eixo eixo mojubá.